O terror e o horror são basicamente os gêneros que mais possuem subgêneros, como por exemplo, terror psicológico, gore, snuff, entre outros. E no vídeo de hoje, falaremos sobre o gênero found footage. Meu nome é Luan e vamos ao vídeo. Explicando de uma forma direta, os filmes de found footage, na grande maioria das vezes, se passam como documentários, onde em momento algum é mencionado que é uma obra fictícia. Dentro do subgênero, existem dois tipos de filmes muito comuns. O primeiro é o filme que retrata um documentário sobre algo ou alguém. E o segundo é o filme que retrata a tentativa de produzir um documentário, que de certo deu errado, dando nome ao gênero, já que normalmente, misteriosamente, as filmagens foram encontradas por alguém. Os filmes normalmente seguem um certo padrão de produção e apresentação. E o padrão mais famoso, sendo até mesmo a marca registrada do gênero, é a forma que o filme se passa, já que em 90% dos filmes estamos no ponto de vista do cinegrafista. E sem contar a qualidade das gravações, que são totalmente amadoras. Intencionalmente, é claro. Outra coisa comum nesses filmes é a ausência de trilha sonora, nos momentos em que as supostas cenas reais estão se passando, já que quando estamos fugindo de algo ou alguém, não toca trilha sonora de suspense no fundo, não é? Outra característica nos filmes de Found Footage é o pessimismo. Uma forma sutil de dizer que nem sempre o bem vence. E juntando tudo isso, podemos entender que o objetivo do Found Footage é causar impacto. Mesmo sabendo que é de fato uma obra fictícia, o formato e a imersão que o filme proporciona o faz parecer muito real. E essa é a intenção do Found Footage, parecer o mais real possível, dispensando trilhas sonoras, câmeras em 4K, sem o protagonismo de filmes de Hollywood e sem o otimismo de filmes da Sessão da Tarde. Em algum momento, você já deve ter visto esse vídeo bizarro em algum lugar do Facebook ou fórum pela internet, com a legenda, Vídeo Retirado da Deep Web. Mas essa cena, na verdade, foi retirada do filme As Fitas de Paul Kipsy, uma obra considerada por muitos extremamente bizarra, pesada e perturbadora. E cenas como essas se tornam famosas pela internet, graças ao estilo totalmente conveniente à Deep Web. Na verdade, conveniente aos estereótipos da Deep Web, onde acham que lá tem tráfico humano, canibalismo, comércio de vídeos proibidos ou ofilia e dezenas de outras bizarraces. Mas, na verdade, tem mesmo. Mas não da forma explícita que as pessoas dizem. E acredite, é extremamente difícil você cair de paraquedas em um site assim. E mesmo que caia, sites assim normalmente você precisa de convite para entrar. Estou mencionando isso, pois lembrei do filme Amizade Desfeita 2, Dark Web. Amizade Desfeita ficou famoso pelo formato peculiar, já que ele se passa na tela de um computador, no Skype. O primeiro se trata da manifestação de um espírito vingativo. E o segundo se trata de um ataque hacker vindo da Dark Web, algo extremamente parecido com o jogo Welcome to the Game. E como último tópico do vídeo, eu gostaria de indicar seis filmes para vocês. O primeiro filme é Noroi. Ele é um documentário sobre um pesquisador paranormal que está diante de um antigo e pouco conhecido demônio, chamado Kagutaba. O segundo filme é The Medium. Um documentário de uma equipe de TV que, depois de entrevistar diversos xamãs, chegou a vez de Nim, uma xamã que nota perturbações em sua família. O terceiro filme é As Fitas de Paul Kipsy. Eu já fiz vídeo sobre ele. Link na descrição e no card. Ele é um documentário sobre um assassino que devastou Paul Kipsy. O documentário só é capaz de ser produzido graças ao grande achado da polícia, uma grande coleção de aproximadamente 800 fitas de vídeo gravadas pelo próprio assassino, apelidado de O Carniceiro de Water Street. O quarto filme é Megan Smithing. Também já fiz vídeo sobre ele, tá? Link na descrição e no card. Megan Smithing conta sobre o caso do desaparecimento de Megan, que desapareceu após se encontrar com um rapaz que conheceu pela internet. O filme tem um grande alerta por trás dele. Recomendo que os pais assistam, hein? O quinto filme é O Segredo do Lago Mungo. Ele é o documentário sobre a misteriosa morte de Alice e as manifestações que sua família presencia após o enterro. E o sexto e último filme, Fenômenos Paranormais. Uma equipe vai a um hospital psiquiátrico na tentativa de fazer um documentário sobre o lugar cujos rumores dizem que é assombrado. E o sexto e último filme é o mesmo. Música Obrigado.